Oi, gente! Eu sou a Paloma Cipriano e hoje eu vou te ensinar a fazer um sistema totalmente automático pra você regar as plantinhas aí do seu quintal. É super prático e você vai ver como vai facilitar a sua vida. Vamos lá? A maioria das pessoas gosta de ter plantinha em casa, né? Mas às vezes, com a correria do dia a dia, a gente esquece de regar, elas acabam morrendo e esse sistema de irrigação que eu vou te ensinar a fazer vai resolver esses problemas. Pra fazer esse passo a passo, nós usamos mangueira, abraçadeira, engate rápido, válvula solenoide, borracha termocontrátil, veda rosca, tomada com fio, timer e uma furadeira. Antes de comprar a mangueira, você precisa medir a distância entre o final do canteiro e a torneira que ela vai ser ligada. Você tem que medir tudo e levar em consideração as curvas que ela vai fazer até chegar na torneira. Pra ligar o timer e a válvula solenoide, você vai precisar de uma tomada por perto. Mas se você não tiver, não tem problema. É só puxar uma extensão igual essa daqui. Em seguida, eu encaixei o conector na torneira e depois coloquei a mangueira. O que vai permitir que a água chegue no seu canteiro nos horários certos é essa pecinha aqui, ó, que chama válvula solenoide. Quando ela tá energizada, permite que a água passe por ela. Mas quando tá sem energia, a água é bloqueada. Primeiro, eu cortei a mangueira na posição que vai ficar a válvula. Depois, coloquei um sistema de engate rápido em cada lado da solenoide. Aí, eu conectei as mangueiras. E fixei a válvula na parede. Depois, eu fui passando a mangueira ao longo do caminho até chegar no canteiro. Eu usei uma furadeira pra fazer furinhos na mangueira de acordo com a necessidade de rega das plantinhas. Não esqueça de fechar o final da mangueira, senão a água não vai sair pelos furinhos. Aí, é só posicionar a mangueira no canteiro. Pra fazer todo esse sistema funcionar, a gente precisa de um comando de acionamento. Que é basicamente conectar o timer na tomada e a válvula no timer. Eu comprei um timer que você coloca direto na tomada. Pra ligar a solenoide nele, você vai precisar de uma tomada macho com fio. Aí, é só dividir esses fios, desencapar as pontas e colocar uma borracha termocontrátil neles. Aí, você passa esses fios de cobre pelos buraquinhos, dá uma enroladinha pra que eles fiquem presos. Puxa essa borrachinha até cobrir os contatos e use um isqueiro pra esquentar a borracha e fazê-la contrair. É esse material que vai proteger a ligação de qualquer respingo de água que possa acontecer. Agora, nós vamos programar o timer. Aqui, eu coloquei ele pra funcionar duas vezes por dia, por dois minutos. Depois, é só ligar o timer na tomada, a tomada da válvula e testar. E caso acabe a luz, você pode ficar tranquilo, porque esses timers costumam ter uma bateria interna. Então, você não vai perder nenhuma configuração. Quando voltar a luz, tudo volta a funcionar normalmente. Agora, você já sabe como fazer pra suas plantinhas não morrerem de sede. Então, deixa seu like no vídeo e comenta se você gostou. Eu vou deixar o link de todos os materiais que eu usei aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau!